Esse é o Via Serta Natal, nós estamos cobrindo um acidente de trânsito com duas vítimas fatais. Vamos descer na nossa viatura agora para mostrar como está o trânsito aqui na BR-406, na Certa-Seleira-Mirim. Como vocês podem ver, o trânsito está bastante complicado no momento. Nós estamos seguindo aqui para fazer a cobertura do acidente no trânsito na BR-406. Aproximadamente, nós estimamos que sejam no mínimo duas vítimas fatais aqui no momento. Como vocês podem enxergar, o trânsito está bastante complicado aqui na rodovia BR-406. Trânsito é bastante lento, várias filetes de viatura aqui na região. Nós estamos conseguindo ainda andar mais uns cinco minutos, provavelmente, para chegar até o local do acidente. As primeiras informações vão contra que foi um acidente envolvendo um carro, dois carros e uma moto. Existem duas vítimas fatais no local. Nós tivemos que descer da nossa viatura e prosseguir a pé, até o local do acidente. Você pode ver, olha, várias ambulâncias passando. E ainda podemos observar que ainda tem várias ambulâncias para chegar até o local do acidente. Aqui tem mais uma ambulância tentando chegar até o local do acidente. Mais para frente, várias ambulâncias. O trânsito está completamente parado. Eu acho que mais uns dois minutos de caminhada a gente chega até o local do acidente. A gente consegue ver também uma viatura do corpo de bombeiros no local. O trânsito aqui na nova rodovia está seguindo o sistema Siga e Pare. Mais congestionado no sentido interior. As primeiras informações vão contra, repetindo, que foi um acidente que tem duas vítimas fatais no local. Olha, eu particularmente já estou vendo um carro atravessado na rodovia. Uma coisa muito feia. A gente vai tentar não mostrar imagens fortes do acidente, mas é quase inevitável. Olha, como os senhores podem ver, nós estamos chegando ao local do acidente com exclusividade, hein? Viatura da Polícia Militar na rodovia BR-406. Vários populares. Como vocês podem ver, vários populares aqui no local. As primeiras informações vão contra que tem duas vítimas fatais aqui no acidente. Para você ver aqui, essa é uma motocicleta envolvida no acidente. A equipe do Via Seta Natal com exclusividade na rodovia BR-406. São imagens fortíssimas do acidente. Esse é um veículo doce que foi envolvido no acidente. Aparentemente, é uma colisão frontal. Você pode ver o alicate lucro que foi usado para socorrer as vítimas do acidente. Esse é um veículo de impressões do acidente aqui na rodovia BR-406. Ainda existe viatura do SAMU, viatura das vítimas. Boa noite, alguém pode falar com a gente, por favor? Sabe me informar só o número de vítimas? O número de sete é oito. E fatais, quantas? Provavelmente uma. Uma, né? Infelizmente.